Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Cadê a carta? Aqui dentro. Pra você. Obrigada, meu amor. Abre mãe, abre mãe. Só sabe. Vocês já pediram um presente de Papai Noel? Eu já. Sabe o que? Hã? Um coração de balão. Um coração. Uma bicicleta de mapecina. E você, Sarinha? As minhas coisas são muito estranhas. Eu pedi pro Papai Noel uns telefoninhos pras minhas bonecas. E um hoverboard, porque se o meu irmão ganhar, eu também vou querer um pra não ficar em cima do meu irmão. Que legal. Papai Noel vai trazer todos os brinquedos pra vocês. Feliz Natal. E aí pessoal, vocês estão gostando do vídeo dos famosos artistas e jogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Imagina, eu me dou um abraço. Imagina, eu me dou um abraço. Não, ok. Muito bem, Fato. Ok, muito bem. Brina, ok, Brina. Brina, aqui não é piscina. Aqui? Fica, Brina. Aqui, Brina. Ok, mostra só pra piscina. Obrigada. Vamos a ver. Brina, ok. Aqui. Brina, ok. Brina, ok. Aqui. Vai, Zoi. Mais uma vez. Vem fora. Vamos pegar onde ela vai jogar. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem vai pegar a bolinha? Eu acho que essa aqui vai pegar. Eu acho que ela vai pegar. Vai, Lina. Ah! É muito bem, Lina. Mais uma vez. Quem vai jogar a bolinha? Vamos, Lina. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos? Dos famosos artistas do Nogueira? Já deixe seu gostei. Segue a gente no mais vídeos. Estão todos assistindo. A Zoi e a Sarinha se divertindo aqui, ó. Que lindo, ó. Foi, que legal. Tem um... Vai. Ai, não foi, não foi. Calma aí. É mãe. Mãe, deixa eu fazer de novo. E aí, pessoal. Vai. Por favor, deixa eu fazer. Então vai, vai, vai. Já deixe seu gostei. E segue a gente para mais vídeos. Não muito longe, hein. Que que é isso? Invasão no campo. Que que é isso? Manu e Zozo. Levando aqui um negócio muito legal esse negócio. É tipo um pão árabe com kafta e queijo. Tipo um calzone misturado com fria misturado com hambúrguer. Muito legal. Senta. Ó. A pata. A pata. Passa. Opa. Pula. Uhul. Passa. Pula. Uhul. Aqui. Passa. E pula. Uhul. Muito bom. Muito bom. Olha quanto cachorro. Que barato. Se gostou do vídeo, deixe seu like. E se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.